Vou devolvê-lo para a loja. São bons ou maus? São bons ou maus? São bons ou maus? Quem vai cantar agora? Quem vai cantar agora? Quem vai cantar agora? Este é o meu momento favorito. 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 Sabe como é ali? Sabe como é ali? Sabe como é ali? Isto me dá fome. Isto me dá fome. Isto me dá fome. Eu tinha uma interpretação errada. Eu tinha uma interpretação errada. Eu tinha uma interpretação errada. É assim que você faz? Ele me pediu para te falar isso. Ele me pediu para te falar isso. Ele me pediu para te falar isso. Estou tomando meu tempo com isto. Estou tomando meu tempo com isto. Você viu todos os capítulos? Você viu todos os capítulos? Vou fazê-los sem ajuda de ninguém. Vou fazê-lo sem ajuda de ninguém. Eu falei algo errado? Eu falei algo errado? Ele deve estar escondido. Ele deve estar escondido. Ele deve estar escondido. Pode me dar dois, por favor? Pode me dar dois, por favor? Pode me dar dois, por favor? Não poderia fazê-lo sem você. Não poderia fazê-lo sem você. Não poderia fazê-lo sem você. Conf excepto um ditável,bro para te falar dois antes. Ninguém sabe que estamos aqui. Ninguém sabe que estamos aqui. Ninguém sabe que estamos aqui. Alguém está lá fora Alguém está lá fora Alguém abriu a porta Alguém abriu a porta Alguém abriu a porta Eu não quero ir para casa Eu não quero ir para casa Eu não quero ir para casa Você vai ficar brava? Você vai ficar brava? Você vai ficar brava? Não tenho dinheiro para isto Não tenho dinheiro para isto Não tenho dinheiro para isto Adorei ter visitado esse lugar Adorei ter visitado esse lugar Posso brincar de novo? Posso brincar de novo? Posso brincar de novo? A sua cooperação vai nos ajudar A sua cooperação vai nos ajudar A sua cooperação vai nos ajudar Estou escutando um bebê chorar Estou escutando um bebê chorar Estou escutando um bebê chorar Temos que fazer estas perguntas Temos que fazer estas perguntas Quanto custou esse carro? Quanto custou esse carro? Quanto custou esse carro? Você deve ter pensado nessa consequência Você deve ter pensado nessa consequência Você deve ter pensado nessa consequência O que estão fazendo juntos? O que estão fazendo juntos? O que estão fazendo juntos? Estava muito longe Estava muito longe Estava muito longe O que estão fazendo estas pessoas lá? O que estão fazendo estas pessoas lá? Me diga se você quer algo Me diga se você quer algo Me diga se você quer algo Por que devo saber? Por que devo saber? Por que devo saber? O telefone deve estar do lado esquerdo O telefone deve estar do lado esquerdo Isto funciona? Isto funciona? Isto funciona? Isto funciona? Vou buscar algo para nós Vou buscar algo para nós Que razão pode haver? Que razão pode haver? Que razão pode haver? Experimente estas coisas Experimente estas coisas Experimente estas coisas Acho que caiu alguma coisa Acho que caiu alguma coisa Acho que caiu alguma coisa Isto é uma coisa muito boa para ser feita sozinho Isto é uma coisa muito boa para ser feita sozinho Isso é uma coisa muito boa para ser feita sozinho Sinto muito não poder responder agora Sinto muito não poder responder agora Sinto muito não poder responder agora Alguém te deu isto? Alguém te deu isto? Alguém te deu isto? Alguém te deu isto? Ninguém pode ver a gente Pode ver na escuridão? Pode ver na escuridão? Pode ver na escuridão? Tome um suco Tome um suco Tome um suco Você não quer ajuda? Você não quer ajuda? Você não quer ajuda? Temos que ir esta noite Temos que ir esta noite Temos que ir esta noite Acho que estão tendo uma festa Acho que estão tendo uma festa Acho que estão tendo uma festa Podemos parar um pouco? Podemos parar um pouco? Podemos parar um pouco? Podemos parar um pouco? Tenho certeza de que está bem com eles Quando vão chegar os novos? Quando vão chegar os novos? Quando vão chegar os novos? Por que você está me olhando desse jeito? Por que você está me olhando desse jeito? Por que você está me olhando desse jeito? Estou muito feliz por ter ajudado você 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 O verão está quase chegando ao fim. Vou colocar estas fotos na parede. Vou colocar estas fotos na parede. As folhas estão mudando de cor na água. As folhas estão mudando de cor na água. Você já ouviu falar desta banda? Você já ouviu falar desta banda? Fiquei doente por causa da chuva. Fiquei doente por causa da chuva. Adoro cantar esta música. Adoro cantar esta música. Onde vai colocar estes cabos? Onde vai colocar estes cabos? Quero conhecer a sua família. Quero conhecer a sua família. Quero conhecer a sua família. Quem é o novo estudante? Quem é o novo estudante? Quem é o novo estudante? Acho que vão chegar atrasados. Acho que vão chegar atrasados. Acho que vão chegar atrasados. Parecem ser gente boa. Parecem ser gente boa. Você acredita em fantasmas? Você acredita em fantasmas? Você acredita em fantasmas? Eu gosto mais do livro do que do filme. O bebê não para de chorar. O bebê não para de chorar. O bebê não para de chorar. Tem uma história melhor. Tem uma história melhor. Tem uma história melhor. Onde você quer que a gente pare? 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 Pois a gente dá uma história melhor. Estou contente de ter comprado esse livro. Estou contente de ter comprado esse livro. Foi um erro ter vindo aqui. Foi um erro ter vindo aqui. Foi um erro ter vindo aqui. É uma tradição maravilhosa. É uma tradição maravilhosa. Era hoje ou ontem? Era hoje ou ontem? Era hoje ou ontem? É um filme clássico. É um filme clássico. É um filme clássico. Você está com o tempo? Você está com o tempo? Você está com o tempo? Tem um potencial grande. Tem um potencial grande. Tem um potencial grande. Tem uma grande quantidade de sujeira. Tem uma grande quantidade de sujeira. Tem uma grande quantidade de sujeira. É um filme clássico. Tem uma grande quantidade de sujeira. Tem uma grande quantidade de sujeira. É um filme clássico. Tem uma grande quantidade de sujeira. Foi emocionante A primeira vez que vi isso foi emocionante Já é quase meia-noite aqui Já é quase meia-noite aqui Já é quase meia-noite aqui Acorda, já chegamos Acorda, já chegamos Acorda, já chegamos Este não é um lugar adequado para as crianças Este não é um lugar adequado para as crianças Vamos registrá-lo Vamos registrá-lo Você vai viajar longe? Você vai viajar longe? Você vai viajar longe? Estou editando este vídeo Estou editando este vídeo Estou editando este vídeo Este lugar está vazio Este lugar está vazio Aconteceu sem motivo algum Aconteceu sem motivo algum Aconteceu sem motivo algum Pode compartilhar a cama Pode compartilhar a cama Pode compartilhar a cama Você gostaria de ir no zoológico? Você gostaria de ir no zoológico? Você gostaria de ir no zoológico? Estou avisando? Fui dar um passeio Fui dar um passeio Tem muitos mosquitos aqui Tem muitos mosquitos aqui Tem muitos mosquitos aqui Acho que te vi em algum lugar Acho que te vi em algum lugar Acho que te vi em algum lugar Você conhece muitos lugares aqui? Você conhece muitos lugares aqui? Você conhece muitos lugares aqui? Vou achar algo Vou achar algo Vou achar algo Perdi todo o meu dinheiro Perdi todo o meu dinheiro Perdi todo o meu dinheiro Fica no meio desta rua e a próxima É contagioso É contagioso Esqueci o meu remédio Esqueci o meu remédio Esqueci o meu remédio Vamos fazê-lo antes que seja tarde demais Vamos fazê-lo antes que seja tarde demais Vamos fazê-lo antes que seja tarde demais Está pensando em sair cedo para passear Está pensando em sair cedo para passear Está pensando em sair cedo para passear? Eu não sabia o que estava fazendo Eu não sabia o que estava fazendo Eu não sabia o que estava fazendo Vem fazer uma visita quando puder Vem fazer uma visita quando puder Vem fazer uma visita quando puder Não poderia ser melhor Não poderia ser melhor Não poderia ser melhor Vou te contar o que aconteceu Vou te contar o que aconteceu Vou te contar o que aconteceu Você conseguiu enxergar de forma clara? Você consegue enxergar de forma clara? Você consegue enxergar de forma clara? Pensei que você deveria saber Pensei que você deveria saber Pensei que você deveria saber Posso tirar uma foto desta peça? Posso tirar uma foto desta peça? Posso tirar uma foto desta peça? Pode vir no meu escritório? Pode vir no meu escritório? Pode vir no meu escritório? Nós estamos preocupados Nós estamos preocupados Nós estamos preocupados É um jogo emocional É um jogo emocional É um jogo emocional Não estamos autorizados A ir ali Não estamos autorizados A ir ali Não estamos autorizados A ir ali Você o traduziu? Você o traduziu? Você o traduziu? Te devo uma explicação Te devo uma explicação Te devo uma explicação Preciso falar a verdade Preciso falar a verdade Preciso falar a verdade Não é a primeira vez que acontece 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 Podemos economizar muito dinheiro Podemos economizar muito dinheiro Podemos economizar muito dinheiro Nasci para fazer isto Nasci para fazer isto Nasci para fazer isto Qual moeda é esta? Qual moeda é esta? Qual moeda é esta? Você está com tempo livre para isto? Você está com tempo livre para isto? Você está com tempo livre para isto? Vou te dar um melhor conselho Vou te dar um melhor conselho Vou te dar um melhor conselho Eles estão ali todas as noites Eles estão ali todas as noites Eles estão ali todas as noites Você está pagando por estas lições? Você está pagando por estas lições? Você está pagando por estas lições? Tentei ganhar Tentei ganhar Tentei ganhar Preciso cortar o cabelo Preciso cortar o cabelo Preciso cortar o cabelo Senta aí Vamos jantar no restaurante mexicano 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 Nos jogamos todas as noites Nós jogamos todas as noites Nós jogamos todas as noites Eu faria de novo se pudesse Eu faria de novo se pudesse Eu faria de novo se pudesse Como pode ter acontecido isso? Como pode ter acontecido isso? Como pode ter acontecido isso? Preciso ir na farmácia Preciso ir na farmácia Preciso ir na farmácia Temos que ficar na fila Temos que ficar na fila Temos que ficar na fila Eu sou contra este movimento Eu sou contra este movimento Eu sou contra este movimento Só tenho até amanhã de manhã Só tenho até amanhã de manhã Só tenho até amanhã de manhã É uma boa oportunidade de negócios É uma boa oportunidade de negócios É uma boa oportunidade de negócios Todos estão com dúvida Todos estão com dúvida Todos estão com dúvida Não podemos esperar todo mundo chegar Não podemos esperar todo mundo chegar Não podemos esperar todo mundo chegar Esta é uma das caixas que te falei Esta é uma das caixas que te falei Esta é uma das caixas que te falei Estou lendo as minhas mensagens Estou lendo as minhas mensagens Estou lendo as minhas mensagens Preciso lavar esta camisa Preciso lavar esta camisa Preciso lavar esta camisa Preciso lavar esta camisa As crianças estão brincando ainda As crianças estão brincando ainda As crianças estão brincando ainda Eu vou te seguir Eu vou te seguir Eu vou te seguir Quantas pessoas trabalham ali? Quantas pessoas trabalham ali? Quantas pessoas trabalham ali? Encontrei uma cópia Encontrei uma cópia Encontrei uma cópia Encontrei uma cópia Quanto você quer por isso? Quanto você quer por isso? Quanto você quer por isso? Este sou eu quando era mais novo Este sou eu quando era mais novo Este sou eu quando era mais novo Quero comer um pouco de fruta Quero comer um pouco de fruta Quero comer um pouco de fruta Você vai lá toda semana? Você vai lá toda semana? Você vai lá toda semana? Pode me esperar lá fora? Pode me esperar lá fora? Pode me esperar lá fora? Talvez deveria voltar mais tarde Talvez deveria voltar mais tarde Talvez deveria voltar mais tarde Obrigado por fazer isto Obrigado por fazer isto Obrigado por fazer isto Posso pedir algo para comer? Posso pedir algo para comer? Posso pedir algo para comer? Isto me abriu o apetite Isto me abriu o apetite Isto me abriu o apetite Acho que ele está bêbado 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 Pode ler esta mensagem para mim? Pode ler esta mensagem para mim? Pode ler esta mensagem para mim? Seus amigos vão vir? Seus amigos vão vir? Seus amigos vão vir? O que encontrou? O que encontrou? O que encontrou? Ele não parece um criminoso Ele não parece um criminoso Ele não parece um criminoso Você tem razão Você tem razão Você tem razão Você tem razão Olha o que encontrei 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 Estou esperando instruções Estou esperando instruções Estou esperando instruções Estou esperando instruções Ninguém viu eu chegar Ninguém viu eu chegar Ninguém viu eu chegar Qual é seu sobrenome? Qual é seu sobrenome? Qual é seu sobrenome? Você está escutando muito bem Você está escutando muito bem Você está escutando muito bem Eles não se conhecem Eles não se conhecem Eles não se conhecem Eles não se conhecem Eles vão ficar na minha casa Eles vão ficar na minha casa Eles vão ficar na minha casa Eu vou te ver de novo? Eu vou te ver de novo? Eu vou te ver de novo? O que posso fazer Para você se sentir melhor? O que posso fazer Para você se sentir melhor? O que posso fazer Para você se sentir melhor? Não quero isso perto de mim Não quero isto perto de mim Não quero isto perto de mim Por favor, me diga que sim Por favor, me diga que sim Por favor, me diga que sim Acho que passou ontem Acho que passou ontem Acho que passou ontem Trabalho o dia todo Trabalho o dia todo Trabalho o dia todo Onde fica a próxima saída? Onde fica a próxima saída? Onde fica a próxima saída? Vão vir pelo mar? Vão vir pelo mar? Vão vir pelo mar? Podemos trazê-lo rápido Podemos trazê-lo rápido Podemos trazê-lo rápido Vou assistir as notícias Vou assistir as notícias Vou assistir as notícias Você está com eles? Você está com eles? Você está com eles? Eu gostei do seu anel Eu gostei do seu anel Eu gostei do seu anel Parece que está abandonada Parece que está abandonada Parece que está abandonada Quanto dinheiro precisa? Quanto dinheiro precisa? Quanto dinheiro precisa? É uma emergência É uma emergência É uma emergência É uma emergência Me dê um bom motivo Me dê um bom motivo Me dê um bom motivo Você quer ver isso? Você quer ver isto? Você quer ver isto? Deixei algo Deixei algo pra você Deixei algo pra você Deixei algo pra você Isso é popular entre as pessoas mais jovens Isto é popular entre as pessoas mais jovens Isto é popular entre as pessoas mais jovens Com quem estou falando? Com quem estou falando? Com quem estou falando? Deixei em casa Deixei em casa Deixei em casa O que quer que eu te diga? O que quer que eu te diga? Eu não quero ocasionar problemas Eu não quero ocasionar problemas Eu não quero ocasionar problemas Esta é a minha última visita 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 Acho que ouvi um barulho Acho que ouvi um barulho Demorou muito para cozinhar Demorou muito para cozinhar a batata? Demorou muito para cozinhar a batata? Pode pendurar esta roupa? Pode pendurar esta roupa para mim, por favor? Pode pendurar esta roupa para mim, por favor? Pode colocar esta ali? Pode colocar esta ali? Pode colocar esta ali? É um problema pequeno É um problema pequeno É um problema pequeno